Os novos caixotes que dá o New Icon da Brabantia encontra-se disponíveis em várias cores atrativas e muitas dimensões. Este caixote com capacidade para 5 litros é ideal para a sua casa de banho, para os sanitários ou para o quarto do bebê. O pedal é facilmente operável e a tampa à prova de odores fecha de forma lenta e silenciosa. Os sacos Perfect Fit da Brabantia têm um código de cor. Verifique o código de cor na parte interior do seu caixote Brabantia para se assegurar do tamanho certo. Utilize os sacos Perfect Fit da Brabantia com fita para fecho fácil em tamanho W. Prenda os sacos facilmente de forma invisível. O balde interior em plástica movível é fácil de limpar. A base anti-deslizante fornece uma grande estabilidade e evita danificações no seu piso. Este novo caixote com pedal New Icon tem uma grande capacidade para 5 litros. O diâmetro é de 20,5 cm e a profundidade é de 27,2 cm. Com a tampa fechada, o caixote tem 29,1 cm de altura. Se a tampa estiver aberta, a altura é de 47,1 cm. O caixote com pedal New Icon encontra-se disponível em várias cores e tamanhos. Concebido por uma utilização diária com 10 anos de garantia e serviço da Brabantia.